Você monta um enxobal e também o quarto do seu bebê, pagando bem pouquinho. Faça seu enxobal e pague pelo preço de atacado. Mercadinho do bebê, 32 anos, vendendo barato. E eles estão aqui de domingo a domingo pra você fazer a festa com toda a linha de imóveis. Tem uma variedade incrível e preço muito especial. Este berço aqui, seu Boris? Berço a partir de R$ 98,00. Olha que maravilha! E pra você que comprar aqui na rua Domingos Paiva, tem um presentão pra quem gastar acima de R$ 300,00. Mas você vai ganhar este edredom, mais dois potes de lenço umedecido, certo? O endereço é mariamarcolina248, base Domingos Paiva 270. Telefone é 32089749. Só correr! Mercadinho do bebê.